Chiquititas, últimos capítulos, a mensagem é clara. Eu sei quem é sua mãe. Lily vai em busca da grande revelação. Se for só brincadeira de alguém. A gente tá aqui pra justamente saber isso, Lily. Se for mentira ou não, pelo menos a gente tá aqui pra tirar a prova. O segredo está cada vez mais perto de ser desvendado. Chegou a hora da verdade. Chiquititas, hoje 8h30 da noite no SBT. E nesta segunda estreia, cúmplices de um resgate. Lily está cada vez mais perto de descobrir quem são seus pais. Nunca fiquei tão ansiosa na minha vida. Hoje, após as aventuras de Poliana. Chegou a hora da verdade. Últimos capítulos de Chiquititas.